Olá pessoal, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esse é o dia que Deus preparou para nós. Se você quiser conhecer nossa vida, nosso ministério, aquilo que Deus vem fazendo através da nossa família pastoral, entre em contato conosco, casanarrocha.com é o nome do ministério a nós confiado. Nós estamos agora no nosso segundo vídeo da nossa série, Vencendo a Ansiedade e o Medo. Então, nós estamos aqui na segunda parte. Eu te convido a entrar no nosso Facebook, no nosso YouTube e assistir a primeira parte dessa ministração extraordinária. Vencendo a Ansiedade e o Medo. Será que é possível vencermos a ansiedade e o medo? Será que toda ansiedade é ruim? Será que o temor, por exemplo, do Senhor é um medo pecaminoso ou algo errado, equivocado? Qual é o medo positivo e o medo que seja negativo, destruidor, paralisador, ao mesmo tempo que promove tormento na nossa vida e no nosso coração? Nós vamos distinguir entre aquilo que é crônico, ruim, negativo e aquilo que é normal, humano, positivo e que nos prepara para as crises da vida e as dificuldades. Então, aprenda conosco. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complexos, crise econômica, crise sanitária, pandemia, em meio a tudo isso. Por isso é tão importante essa temática, como vencer a ansiedade e o medo, parte 2. Continue conosco. Vamos mergulhar na palavra de Deus, nos escritos de Paulo, em Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças, é o que diz o Senhor. E você? Como é que você olha a vida? Com pessimismo, com negatividade ou olha com o coração, com a fé corajosa, com esperança para o futuro, crendo e sabendo que Deus há de te ajudar? Deus vai te ajudar, meu irmão, nesses tempos difíceis que nós estamos. Se você está ansioso, temeroso, medroso, coloca todas as suas ansiedades, medos, mazelas de alma diante dos pés de Jesus, diante de Deus, como fala aqui Paulo. As vossas petições, as vossas orações, as vossas súplicas e no final de tudo ainda dê ações de graça, porque Deus vai intervir, Deus vai agir, Deus vai mover a seu favor a glória, a graça, o poder de Deus. Será liberado sobre a sua vida e você verá o cuidado, a bênção e a proteção do Senhor sobre você. Então nós aprendemos ontem que Deus nos deu capacidade de temer muitas vezes, pois é necessário uma boa precaução para se obter uma boa autoconservação. Ou seja, existem temores que são positivos, como por exemplo o instinto de sobrevivência. Uma preocupação moderada, nós aprendemos, pode nos motivar a trabalhar bem, a tomarmos decisões importantes para um futuro seguro, a nos comportar melhor moralmente e de forma correta diante das pessoas, é o que a Bíblia chama de temor do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 1, 6 também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é apartar-se do mal, louvado seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos que a preocupação, que não seja crônica, não excessiva, pode sim nos preparar para crises. Aprendemos que a ansiedade crônica, ou seja, exacerbada, excessiva, aí sim essa é negativa, tem uma conotação ruim, é paralisante, destruidora e sim pode prejudicar todo o nosso ser. Nós estamos baseados em Provérbios 12, 25. Olha só como a palavra de Deus é viva e eficaz, ela funciona. A Bíblia diz em Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegre. Daí nós mencionamos nesse vídeo anterior, o número 1, alguns males da ansiedade crônica que você pode assistir ali naquele vídeo. E agora nós vamos entrar na segunda parte. Por que as pessoas sofrem de ansiedade crônica, exagerada, ruim, fomentada ali por uma espécie de incredulidade, de medo, sem nexo, sem razão? Por que as pessoas sofrem de ansiedade crônica? Algumas delas porque estão passando alguma espécie de crise familiar. Outros talvez perderam o emprego, a falta de emprego acaba gerando essa ansiedade crônica. Outros porque estão enfrentando algumas enfermidades graves na sua vida. Ou então algum mau comportamento de algum membro da sua família, que está gerando ali um mal estar dentro do contexto da casa. Ou talvez outra coisa que gera ansiedade crônica é o não cumprimento de requisitos no trabalho. A famosa pressão no ambiente de trabalho pode gerar sim ansiedade crônica. Tentativas, às vezes, de agradar o seu cônjuge ou manter o afeto de alguma pessoa pode gerar também ansiedade. Ou então alguém que não consegue estudar bem ou ser aprovado em matérias, em exames, isso pode gerar também ansiedade. Consciência também sobrecarregada com relação à culpa também gera ansiedade crônica. Todas essas são situações corriqueiras, humanas, que podem gerar ansiedade crônica na nossa vida, no nosso coração. E nós temos que entender que isso é um problema. É, muitas vezes, é uma espécie de ansiedade irracional, infundada. E é muito mais difícil de ser vencida, mas com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, é possível vencermos toda e qualquer ansiedade irracional. Ou seja, não faz sentido. Se você for racionalizar ela, você vai ver que não tem necessidade de temer, de se amedrontar. A pessoa fica ansiosa ali, geralmente, sem motivo aparente, sem uma boa razão para aquilo. Ou então, coisas insignificantes acabam provocando essa ansiedade excessiva no coração dessas pessoas. E aí surge uma outra pergunta aqui que nós vamos tentar responder. Como é que esse sentimento se origina nos corações humanos? Como é que esse sentimento se origina? Queridos, muitas vezes, alguns deles, porque seus pais também, às vezes, eram ansiosos e propensos a se preocupar demais. Tem muito pai e mãe que se preocupa demais e acaba passando seus medos, seus temores aos seus filhos. A ansiedade, nós precisamos entender, ela é contagiosa. Pais e mães ansiosos, geralmente, geram filhos ansiosos, porque os filhos acabam imitando, em parte, os seus pais. Alguns pais também colocam nos seus filhos medos desnecessários, advertências sem necessidade, em situações que não são perigosas, mas por serem cheios de medo, acabam apavorando seus filhos e gerando neles essas propensões à ansiedade crônica. A maioria das pessoas ansiosas provém de lares, muitas vezes, desfuncionais, famílias desfuncionais, onde o pai não cumpre as suas funções paternas, nem a mãe as suas funções maternas. Fica aquela bagunça, muitas vezes, lares totalmente detonados, destruídos, onde existiram problemas e deficiências emocionais que podem acabar gerando essas ansiedades crônicas. Muitas vezes, também, são pais que foram rigorosos demais. Dentro do contexto da família, do lar, houve uma rigorosidade excessiva, uma dureza, geralmente pela figura paterna, uma dureza paternal equivocada, sobressaltada, desequilibrada, que acaba gerando esses medos no coração. Ou, então, uma disciplina variável e inconsequente. Aquela disciplina que não é a disciplina bíblica, mas uma disciplina irracional, violenta, perigosa, onde, muitas vezes, houve exageros, excessos, por parte do pai e da mãe, gerando traumas e feridas terríveis na alma dos filhos. Também, às vezes, a falta de carinho, de afago, de afeto, de sentimento. E muitos pais acabam exagerando também numa crítica excessiva sobre os seus filhos. A crítica excessiva é uma das causas que acabam gerando essa ansiedade crônica. Ou, então, choque entre os pais, conflitos entre eles, brigas conjugais e até complicações na área do casamento ali do pai e da mãe. Então, nós vemos aqui como que esse sentimento se origina no coração humano. Muitas vezes, e a maioria delas, dentro da própria estrutura familiar. Conflitos entre pais e filhos, conflito entre os próprios pais, uma família disfuncional. Daí, nós vemos a importância da família, do ponto de vista de Deus, irmãos. De pai e mãe, saudáveis, curados pelo poder do evangelho, pela graça de Deus, criando os filhos num ventre emocional saudável, para que eles possam crescer e florescer no Senhor. Só Deus pode restaurar essas coisas. Só Jesus tem poder de transformar as histórias das famílias. Como disse a promessa de Deus, a Abraão, a promessa, a aliança abrâmica, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só com Deus, nós podemos ser abençoados dentro do contexto da família, gerando no seio ali do lar da família, filhos saudáveis. O ventre emocional da família gerará filhos saudáveis, filhos espirituais, mais maduros, equilibrados e abençoados, segundo a palavra de Deus. As pessoas ansiosas necessitam, acima de tudo, carinho de pessoas mais maduras, mais equilibradas, para que possam aprender, ter novas referências de vidas, modelos do que Deus quer de cada uma delas. Mas como é que podemos vencer a ansiedade e o medo? É a grande chave desse estudo que nós vamos falar hoje. Como é que podemos vencer a ansiedade e o medo? Em primeiro lugar, querido, é necessário reconhecer que se está sofrendo de ansiedade crônica. Negar não ajuda nada a sua vida. Compreender também que existe a preocupação, que é compreensível, natural, normal, não é nada de errado ou falha. E existe a ansiedade crônica, que é exagerada, é desequilibrada. Então, algumas perguntas são necessárias. Existe um perigo verdadeiro nisso que eu estou enfrentando? A ansiedade é exagerada ou proporcional ao perigo que eu estou enfrentando? Essa ansiedade, ela é real ou é fruto de um complexo de inferioridade ou sentimento de insuficiência no meu coração e na minha vida? Então, é muito importante sabermos o que nos espera e prepararmos para as situações que a vida vai nos impor, os gigantes que enfrentamos todos os dias, na graça, no poder, na confiança e com fé corajosa no Senhor. Caso sejam problemas, enfrente-os com fé, não os ignorando e nem evitando, mas os enfrentando na graça, no poder do Senhor. Se necessário for, busque conselho, busque ajuda, né? Às vezes é necessário isso, precisamos de uma orientação, uma direção de Deus para a nossa vida. Se tudo está meio nebuloso, obscuro, às vezes precisamos de uma orientação de Deus na nossa vida, caso, então, enfrente os seus problemas. Devemos estudar os problemas, né? E descobrimos soluções. Muitas delas surgem através de conselhos sábios, da própria palavra de Deus, onde a sabedoria de Deus emana, como também de homens e mulheres maduros, cheios do Espírito Santo, que podem dar conselhos sadios, equilibrados e sábios para você. Coloque em ação também a melhor solução encontrada. Tenha uma atitude não passiva diante dos problemas, mas uma atitude proativa, de posicionamento, de encarar aquela situação e de solucionar ela na graça e no poder do Senhor. Saiba que os recursos inesgotáveis de Deus estão à sua disposição. É o que nos ensina Filipenses 4, 6, 1 Pedro 5, 7, e o Salmo 37 nos ensina que o Senhor é a força da nossa vida. Se Ele é a força da nossa vida, a quem temerei? Não tema, não fique ansioso, né? 1 Pedro 5, 7 diz, lance sobre Ele, Toda a vossa ansiedade sobre Jesus e Ele terá cuidado de vós. Centralize, amados, seus pensamentos em Deus e não nos seus problemas. É o que nos ensina Isaías 26, 3. Aprenda a viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal, é o que Jesus falou em Mateus 6, 25 a 34. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se, a confiança em Deus é um meio para eliminar a ansiedade destrutiva. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, o amor de Deus derramado nos nossos corações, lança fora todo o medo. Que todo o medo da sua vida saia, em nome de Jesus. Que toda a ansiedade seja destruída pelo poder de Deus. Confie nele, ele é fiel. Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Fale comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero terminar com essas palavras de 1 Pedro 5, de 6 a 7, para fazer esse fechamento. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus vai cuidar de você. Jesus é a resposta para o seu problema. Jesus é o Senhor e Salvador das nossas almas. Entregue a sua vida e o seu coração a Jesus. Deixa Jesus mudar a sua história, a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra venha abençoar a sua vida e o seu coração nesse dia. Lembre-se, é possível vencer a ansiedade e o medo. Com Cristo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, semear o nosso ministério, de alguma maneira contribuir com aquilo que Deus vem fazendo, seja um cooperador nessa obra. Entre no site. Lá tem artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça, para você assistir vários cursos maravilhosos no site casanarrocha.com. Casanarrocha.com é um site que visa edificar, abençoar a sua vida em nome de Jesus. O pastor Giovanni também está no Google Podcast, todas essas ministrações. Também está no Spotify, você pode encontrar, você vai colocar pastor Giovanni Zimmermann. Você vai encontrar os nossos áudios lá, nós temos mais de 70 ministrações disponíveis ali. E todos os dias estamos acrescentando material no Spotify e nas principais plataformas de áudio do mundo todo. Deus está nos usando com essa palavra abençoada para os nossos corações. Feche os seus olhos, eu quero terminar orando por você. Manda um abraço para Maria José Isidora, Gisele dos Santos, né? O nosso querido pastor Dejaíla de Cianorte, amado, querido, precioso, homem de Deus. Todos vocês que estão nos assistindo, que a graça e a paz do Senhor venha sobre nós. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Pastor Giovanni quer terminar orando por você. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, colocando a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Nós lançamos sobre ti todas as nossas ansiedades, medos, mazelas, aquilo que aflige o nosso coração. Entendemos que o temor do Senhor é positivo, é uma bênção, nos livra do mal, é o princípio da sabedoria, nos preserva, Pai, dos laços da morte, é fonte de vida, como diz provérbios. Deus dá-nos o temor do Senhor, Pai, mas livra-nos de um medo paralisante, de um medo destruidor, de um medo atormentador, como diz a tua palavra, isso é incredulidade, é falta de fé, é falta de confiança no Senhor. Muitas vezes é fruto de uma família disfuncional, a Deus restaura as famílias, os casamentos, os relacionamentos entre pais e filhos. Como diz lá em Malaquias, Pai, traz de volta, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai, promove essa conversão, esse realinhamento de corações com o céu e promove, Pai, famílias saudáveis, ventres, lares que sejam como ventres emocionais, que gerem filhos maduros, filhos equilibrados, saudáveis, abençoados para a glória de Deus. Só o Senhor pode reparar essas coisas, restaurar as famílias, transformar os corações. Ó Deus, apaziguar as almas inquietas, como diz a tua palavra, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. Que o Senhor promova descanso, paz, sossego para as nossas almas, e que possamos vencer todos os problemas e mazelas na força e no poder do Senhor. Abençoe os teus filhos, milagres, maravilhas aconteçam, a manifestação da tua glória e da tua graça. Sobre cada um deles, em nome de Jesus, promove todo o bem, toda a dádiva, todo o dom perfeito seja derramado do Pai Celeste, sobre os filhos, sobre aqueles que andam na luz, sobre aqueles que realmente precisam, Pai, opera com poder, liberta cativos, cura os enfermos, saros feridos. Ó Deus, em nome de Jesus, que todo mal sai, em nome de Jesus, medo e ansiedade, sai no nome de Jesus, e a glória e a graça do Senhor, a paz, que excede todo entendimento, invada os nossos corações e as nossas almas, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça, querido, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, das suas mídias sociais, e também, meu amado, não esqueça, casanarrocha.com, entre lá. Tem muito material e muita bênção para você no nosso site. Deus nos abençoe, a graça e a paz, um dia abençoado para você, em nome de Jesus. Amém e amém.